E no último sábado, feriado no Iguatu, né? Iguatu celebrou aí o dia dos comerciários, um grande entusiasmo, uma festona transformando o feriado municipal, uma festa memorável, né? O sindicato dos comerciários da região organizou um evento especial que contou uma emocionante final do campeonato de futebol só site e homenagens a figuras notáveis da comunidade. A Assembleia Legislativa do Ceará reconheceu o clube dos comerciários de Iguatu por seus sessenta anos de história e serviço à comunidade. E o deputado estadual Messias do MST esteve presente no evento em nome da Assembleia Legislativa entregou merecida homenagem ao sindicato ressaltando a importância do seu trabalho. Primeiro reconhecer que o sindicato dos comerciários cumpre o papel importante que é de organizar a categoria de trabalhadores e mais de cacenta por cento hoje gera a economia do nosso estado do Ceará passa por a mão dessa categoria. E o sindicato dos comerciários tem o papel juntamente com a sua diretoria aqui de Iguatu de fortalecer para que o direito dos trabalhadores seja respeitado, seja garantido, para que realmente tenha mais oportunidade de melhoria de vida para os nossos trabalhadores. Então hoje aqui está na sede, nesse momento aqui no clube dos sindicatos comerciários, celebrando com todos os trabalhadores que faz parte dessa organização, eu como deputado é um momento de orgulho. A Assembleia Relativa a pedir do sindicato dos comerciários viemos aqui hoje homenagear alguns comerciários que não estão mais inclusive nos sindicatos comerciários, mas que durante toda a sua trajetória se doaram, se dedicaram para que a gente pudesse ter um sindicato forte, um sindicato combativo, um sindicato que tivesse da frente organizando os trabalhadores. Então a Assembleia está aqui para homenagear, mas estou aqui também como deputado para me somar, compreendendo que o poder legislativo do estado do Ceará tem que legislar, tem que representar os trabalhadores a qual nós fomos eleitos por esses trabalhadores. Então é mais do que nossa obrigação é estar junto com os trabalhadores em todas as categorias e aqui especialmente hoje representando os sindicatos comerciários. Então a Assembleia cumpre o seu papel, que é estar junto com o povo para representar os direitos e as conquistas do povo. É um equipamento que tem 60 anos de conquista, de lutas e muito trabalho. Como é que um sindicato como esse enfrenta tempos difíceis, como teve que viver há pouco tempo e controlar com essa trajetória? Olha, eu quero dizer que 60 anos é 60 dias. Nós vivenciamos um momento difícil da conjuntura nacional do nosso país, momento de ditadura, momento de retirada de direito. Nos últimos seis anos o movimento sindical brasileiro foi o que foi mais afetado. Um desconveno que realmente tirou o direito dos trabalhadores, perseguiu os trabalhadores. A exemplo do imposto sindical, é um direito legítimo dos trabalhadores não passarem para os seus sindicatos. O governo Bolsonaro acabou esse direito dos trabalhadores, mas nem por isso. O sindicato deixou de fazer luta, deixou de representar os trabalhadores, demonstrou que independente do imposto sindical, a gente está organizado para enfrentar os problemas do nosso povo, resolver o que é de justo e necessário para a organização dos trabalhadores. Então eu acho que demonstra que o movimento sindical brasileiro hoje está consolidado. Nós precisamos cada vez mais nos organizar, cada vez mais cobrar dos governos, precisamos cada vez mais se organizar em categoria para cada vez mais podemos representar e garantir cada vez mais direito da classe trabalhadora. Esse é o papel do movimento sindical e para aí nós temos que estar organizado e junto para que esses direitos possam ser garantidos para que realmente possa melhorar cada vez mais a vida do nosso povo. É verdade que o nosso povo hoje sofre com várias consequências de problemas de inflação, problemas de cesta básica alta, problemas de direitos tirados, renegados pela classe trabalhadora, mas o papel do movimento sindical é esse, é lutar, reivindicar para que o direito seja garantido e seja respeitado. 12h49, senhoras e senhores, é um feste bem interessante, né, inclusive com a final do Campeonato Futebol Sossac, consagrou a equipe joker como bicampeã, medalhas e troféus foram entregues aos atletas vencedores, celebrando o talento esportivo aqui da nossa comunidade. Claudio Mibre, presidente do sindicato, dos comerciários de Iguatu, perguntaram a ele o que esperar ainda do sindicato que já tem 60 anos, ele assim nos respondeu. É esperar muitas vitórias, né, vitórias, claro que muitos desafios que viram pela frente, mas também vitórias, porque significa dizer que é um sindicato que tem uma certa consistência e uma certa resistência, né. Então, completar 60 anos, a gente agradece por fazer parte dessa história, mas dizer que os desafios que a gente vai enfrentar ainda serão grandes e com certeza vamos ter grandes vitórias para poder coroar cada vez mais a resistência desse sindicato que é histórico aqui no município de Iguatu. Presença também do empresário Savila Arou, que já foi também sindicalista, sabe que não é fácil, né, esteve lá conosco no sindicato, no clube dos comerciários, no dia do comerciário, pode fazer uma avaliação da importância do sindicato que já tem 60 anos aqui no Iguatu. Ah, Paulinho, é algo diferente. diferente. Certamente não há paralelo, não há exemplo no Ceará de um sindicato tão organizado e isso aí vem de muito tempo, não é? Porque nos anos 90, com a renovação do sindicalismo, pós-ditadura, naquela época o Bicias, o nosso saudoso Bicias Paulino, que nos deixou há pouco tempo, recriou em outras bases o sindicato. Depois dele veio o Maninho, que continuou o trabalho aprimorando, tendo um bom diálogo com o patronato, mas o salário do comerciário de Iguatu chegou a ser, em determinada época, o maior salário de comerciário do interior do Ceará. E isso certamente foi conquista do trabalho deles. Mas, paralelamente a isso, eles geriam muito bem as finanças do sindicato e foram ganhando credibilidade e hoje nós temos isso aí com o trabalho maravilhoso que o Francimar depois veio prestando, depois veio o Claudemir, que atualmente é o presidente, enquanto o Francimar está na federação. Então, é uma sequência de bons trabalhos, boas administrações e o fruto é essa sede maravilhosa e o fruto é a sede lá no centro que dá muitos cursos, que tem um auditório maravilhoso, que sempre está à disposição dos movimentos sociais, das entidades. Enfim, é um trabalho diferenciado que merece nossa admiração e respeito e todos estão de parabéns. tanto os diretores quanto o comerciário de Iguatu, que gozam do privilégio de ter esse clube e ter aquela sede lá no centro.